Aleluia Vou lhe falar De um sonhador Que por sonhar Muito sofreram E os seus irmãos O odiaram E o venderam A maldição Se transformou E aquele sonho Aconteceu Meu Deus Deus se elegeu Governador José Benceu Aleluia 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 Quem quer vencer tem que sonhar Pra ter vitória tem que lutar Sem se importar que o inimigo seja um gigante Tem que fazer que nem Davi Pegue uma funda Põe a pegrinha E profetize A queda dele, esse gigante vai cair Faz tua parte Que o teu Deus fará A parte dele Levanta a mão pra dar ao Senhor Faz tua parte nessa noite Que Deus vai fazer parte dele Aleluia, Jesus Aleluia, Deus Eu peguei os seus sonhos agora, Pai Eu peguei os seus sonhos agora, Pai Por mais que eles pareçam impossíveis Eu só tenho vitória pra você Não te chamaram de louco Mas não tem problema nenhum, meu irmão Vou te ver com a vitória Vou te ver com a vitória Eu vim aqui pra dizer Nesta noite Não existe os teus sonhos Não deixe de me acreditar Eu só tenho vitória Eu te enxergam sempre coisas imbeciles Nunca desistam dos teus sonhos Aleluia!